Olá! Hoje a Igreja anima seus fiéis a celebrarem com solenidade, com louvor e gratidão o Natal do Senhor. A palavra celebrar é um termo de origem latina que significa festejar, comemorar, reverenciar ou realizar uma reunião de homenagens. Essas manifestações e expressões são tão encarnadas na essência humana que mesmo um ateu no aniversário de alguém que ele ama ou de um acontecimento importante em sua vida, sente a necessidade de criar um ambiente festivo, não é verdade? Com objetos, com gestos, com palavras, enfim, com símbolos que recordem de modo alegre e otimista o bem que está sendo celebrado. O Natal, então, meus irmãos, deve ser um tempo de muita alegria e de celebração. Deve ser a ocasião onde cada fiel faça a memória de duas coisas. Primeiro, Deus sempre cumpre o que ele promete, porém cumpre sempre segundo seus critérios perfeitos de amor. Só consegue mergulhar nesse mistério quem possui um coração convicto do amor de Deus. É curioso, pois o povo de Israel vivia oprimido sobre o domínio de forças violentas e armadas do Império Romano. Agora veja só, Deus desafia esse povo sofrido e desesperado a depositar sua esperança e confiança numa criança, num bebezinho, nascido não num palácio, mas numa pobre e simples manjedoura. Assim, meus irmãos, cada um de nós no Natal devemos olhar para a nossa realidade de vida, de modo atento para detalhes que talvez nos revelem centelhas desse Deus que é amoroso, desse Deus que é irreverente nas suas ações, nos seus feitos. Deus sempre opta por usar recursos e instrumentos que, diante de olhares e corações orgulhosos e arrogantes, são instrumentos ineficazes. Há uma santa que viveu um mergulho tão profundo e decisivo na noite de Natal, que chegou ao ponto de imprimir em sua alma, vamos dizer assim, uma marca muito singular, num perfil de santidade que Deus começaria pouco a pouco a ir construindo nela a partir dali. Trata-se de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela teve uma forte experiência na noite de Natal. Tanto que ouça só o que ela diz em um de seus poemas, olha só. Nessa noite luminosa, que projeta num clarão as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, a doce criancinha nascida há uma hora, mudou a noite de minha alma em torrentes de luz. Nessa noite, quando se fez fraco e sofredor por meu amor, tornou-me forte e corajosa. Revestiu-me de sua armadura. Depois de sufocar minhas lágrimas, desci rapidamente à escadaria, a comprimir as batidas do coração. Peguei meus sapatos, coloquei-os diante do papai e fui tirando alegre todos os objetos com o ar feliz de uma rainha. Viu só? A partir desse dia, Santa Teresinha, a menina mimada, como ela mesmo diz nos seus escritos, passa a ser senhora de si, tornando-se uma mulher cheia de maturidade, tanto humana como espiritual. A liturgia do Natal, meus irmãos, como qualquer outra do anuário litúrgico da igreja, é vida e instrumento atualizador dos mistérios salvíficos de Deus. Desejo, então, que essas minhas palavras, unidas ao testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus, estimule seus interesses, as suas atenções, para cada momento e tempo proposto pela liturgia da igreja. Entre eles, o Natal do Senhor, que nós celebramos hoje. Se você se sente abençoado por esse dia, se você vê com gratidão o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, o xalão do Pai, diga, então, com fé, Feliz Aniversário, Jesus! Se você se sente abençoado por esse dia, se sente abençoado por esse dia,